Preciso te encontrar, só hoje Concar a tua pele e sentir a tua boca na minha boca E o teu olhar no meio Quero você inteira pra mim, quero você perto de mim Aqui e agora, vamos nessa paixão Quero você inteira pra mim, quero você todinha aqui Se entregar agora Hoje, preciso te abraçar Só hoje, preciso te ter pelo menos hoje De um dia que perturba o meu coração Quero você inteira pra mim, quero você perto de mim Te amo de verdade, você é tudo pra mim Quero você perto de mim Quero você que vem aqui Se entregar dentro desse amor sem fim Você é perto de mim Se entregar dentro desse amor sem fim Eu te amo de verdade, eu te amo de verdade